Eeeeeee! O que acessório? Ah, adivinha hein? Ainda não vai estar colocando o sofá para a cama, mas... Ehehehe! E aí? E aí? Eeeeeee! E aí meus jovens, se você não sabe aí aonde é o posto café, é aqui ó, na Ipausubaru, quilômetro 316. E aqui meu tubarão, é aonde você vai poder qualificar o teu caminhãozinho ou o teu caminhãozão né? O posto café. Aonde é o único posto do Brasil que tem uma locomotiva, vapor, na realidade é um trenzinho né? A locomotiva e um carro de passageiro. Aonde... Aonde... Você pode vir... Também... Colocar... Conhecer... Eeeeeee! Que bonito! Olha lá, olha lá! Viu? Trás da caixa d'água. Aí ó... Aí ó... Aí ó... É... Hoje vai ser fácil, rapidão vai colocar, não tem ninguém hein? Tem dia que é assim, tem dia que você passa o dia inteiro enrolado aqui e tem dia que... Rapidão... Porque tem pouco movimento... Olha lá... Olha lá... Molecada... Não para não fi, olha lá... Olha lá... Marquinho põe todo mundo pra trabalhar... Todo mundo pra trabalhar lá ó... Tudo trabalhando ó... Olha lá... Eeeeeee! Ó... Olha o dog só saboreando o ossinho... Olha galera... Chegou o trem... Aí ó... Pra quem não sabe, climatizar também é só a facama... Né? Ô... Vamos virar a cabeça pra imagem ficar certa... Eu queria uma gabine leito, mas não tem fazer o que né? Vamos... Vamos fazer um apartamento... Uma kitnet aí dentro agora... Do... Ó... Do 990... Aí galera... O antes... Aí um dos detalhes dele desmontado aqui ó... Uma boa estrutura, bem pintadinho... CIDADE NO BRASIÓN CIDADE NO BRASIÓN A CIDADE NO BRASIÓN A CIDADE NO BRASIÓN Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom meus amigos, está aí o resultado do sofá cama, ele ficou meio baixo, que tem que ser baixo, não tem jeito, não tem uma outra solução, ele é da marca Climatizar como vocês viram durante todo o vídeo, é a espuma de densidade boa, bem firme, temos 10 centímetros de espuma aqui, aqui fica o buraco para passar o cinto, lá no canto de lá o cinto é de aste, de cabo de aço, precisa ser substituído por um cinto igual a esse aqui, foi prontamente feito. Por que eu escolhi esse? Pela praticidade, se vocês verem aqui ó, é só chegar aqui ó, puxa a travinha aqui e corre para frente assim ó, molinho, aí você dá uma empurradinha para frente, temos a trava aqui ó, Então tira a coiseira do caminho, olha lá o cinto lá, puxa aqui ó, empurra para frente o banco assim, ele já sai ó, deitou, ele precisa ter esse recuo ó, por causa desse peito aqui ó, né? Papel velho aqui, estava atrás do banco, eu nem tinha visto, uma reclamação que eu tenho é quanto ao controle de qualidade dos caras, o banco veio manchado, tá? Não está com cheiro, não está com nada, provavelmente pode ser até cola, que pegou, passaram aí um, para um produto de dois mil reais, né? Eu acho que é uma falha não perdoável, tá? É, extremamente prático, tá? Bom, ele preenche bem o espaço aqui, tem os recortes necessários aqui, para complementar tudo, aí vou ter que fazer uma espuminha lá para colocar atrás do banco lá, para aumentar o conforto, O Iveco tem conveniente aqui do freio aqui ó, né? Uma reclamação, ele, Volkswagen, Acelo, todo mundo usa o freio aí, lembrando que a engenharia pensa nesse produto como um caminhão que eu vou sair cedinho e vou fazer minha entrega durante o dia e voltar para casa, mas não é a realidade, tá bom? Por isso, continua a minha cobrança, vocês montadoras, né? A Iveco podia ter feito para a gente, eles têm os motivos deles para não fazer, né? Me pergunte qual, não sei, mas eu tenho os meus para querer, tá bom? Não esquece do like, deixe seu comentário, é... Só para complementar, eu optei principalmente pelo sistema de... Do freio, do... De trava do banco, Eu optei principalmente pelo sistema de trava do banco, Por um único motivo, porque só puxa a alavanca que vai, tem aquele outro sistema que é de borboleta, Eu sinceramente queria um São Geraldo, que tem uma alavanca na lateral que você faz assim, era muito prático, tá? Mas não é mais fabricada, São Geraldo não produz mais sofá-cama, tá bom? São Geraldo lá de Muriaé, era um sofá-cama que era referência para nós aí nos anos 90, anos 80, Era o melhor que tinha no mercado, boa espuma, navalhado de excelente qualidade, Mas os tempos mudam, prioridade das empresas mudam, né? Tá bom? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!